Nunca bem se alguém me chama Para surgir nada é preciso O amor tem tão má fama Diz quem é, não tens juízo Podem de tudo acusar Que ao amor nada lhe importa Não se faz anunciar Para enterar, não bota a porta O amor é louco Não faça um pouco desta loucura Talvez quem ria Fica um dia louco e sem cura Só quem não sente Fala da gente Já percebi Que vão falando Também eu ando Louco por ti O amor é insensato Nunca vi ponto maior Vive sempre em desacato E se o mal terá E ainda é pior Anda por aí à toa Liga a todos e a ninguém Ora anda, ora perdoa E até é magoa E até é magoa Quem lhe quer mais O amor é insensato O amor é louco Não faça um pouco desta loucura Talvez quem ria Fica um dia louco e sem cura Sou quem não sente Fala da gente Já percebi Que vão falando Também eu ando Louco por ti Só quem não sente Fala da gente Já percebi Que vão falando Também eu ando Louco por ti